Salve, salve rapaziada, videozinho de hoje jogando com a R93, que é uma antiga sniper que você compra ela na loja de GP. E ela é uma sniper com apenas um scope, então ela tem um zoom que é entre 1x e aquele 2x que tem tipo nas snipers normalmente, como a Sheetec, a WM e tal. Eu não curto muito esse tipo de zoom, eu prefiro as snipers com 2 scope, mas essa R93 é uma clássica aí do jogo e eu sei que muita gente jogou com ela. Então, aprecie a gameplay rapaziada, bora lá. Caramba, eu voltei na beiroba do veto aqui. É só apertar CTRL U lá na página do evento, é isso. O som dessa sniper quando engatilha, eu acho da hora. Ai, quase, cara. Eu tô querendo comprar aquele pézinho do mouse de vidro pra testar, eu sempre tive curiosidade em testar essa paradinha de vidro. Alguém já testou? Alguém já testou. Faltou o Forge, né? Caro? Não é caro não, velho. 60 pila. Não é caro não. Fica muito rápido, tchapado. Vocês estão cheios? É meio que autoexplicativo. Três fotos. Também acho, MTS. Essa é a bola que não mata essa distância. Vamos mandar mensagem. Mano, vi PF, se tem asaxo, navegador e asa... Você se esquece bem rápido, KKK. Eu esqueço, cara. Foi mal, velho. Ah, GR, cara. Pô, essa aqui foi bonita nesse cara esperando a arma voltar, velho. R$29,00, Sérgio. Pô, baratinho, velho. Ah, mano, não deu tempo de atirar, velho. O mouse dessa marca aí eu usei o Rival 300. É o mouse muito bom. Vamos pro P.O., não vou te responder. Chega na moral, dá um boa tarde, aí eu te falo. Tu chega na moral, Pompil. Respeita. Boa tarde, lindo. Isso aí. Agora pode fazer outra pergunta. E aí, LC, beleza? Sai, tu... Tá achando que burra invisível, cara? Pô, fica travando, velho. Procurando o ZP mais barato, o Portal dos Créditos é um parceiro do nosso canal, oferecendo gift cards para diversos tipos de entretenimento, incluindo a especialidade deles, os jogos. O Portal dos Créditos oferece pins de ZP a preços mais baixos que no site da Z8. Quanto maior o valor do ZP adquirido, maior o desconto. Experiência de compra fácil e segura. E tem mais. Use o cupom KEYWAY ao finalizar sua compra para obter um desconto adicional. Válido para bônus de primeira recarga. O link para o Portal dos Créditos está na descrição do vídeo. Gap taco, tá? Gap taco, tá? Que conta, velho. Conta e eu já estou com 600 fichas, velho. É porque é muita ficha, né, pelo tempo que demora para roletar, velho. Muito prazo. Gap! Gap! Grade, grade! Nossa, 65 velho B8 Pô, tá no B, pô, tá no B eu me ferrei aqui velho ou não? não paraca entrou a de shitek dois tacos ainda subi no um subi no um subi no um taco vamos fazer taco caramba que mano que isso cara aí ele tomou ele tomou uma patinetada ali porque meu personagem escorregou eu saí da mira dele tá ligado lembrando rapaziada na lojinha da live aí tá tendo o código de lswatch eu acho que ainda tem tem zp lá pra resgatar tem mouse gamer tem fone quem quiser conhecer exclamação loja tchau 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 do jogo mano, só pergunte ai a costas a redor agora é 100% ou não? vou só, vou só, vou só do céu, do céu 90 da mch 2a meu deus olha a granada que também vai mais um drive não tem mais nada na sala? rush ou rush ou costa costa a sala mano base nossa? dame f quadrado e um avançado aqui eu não vi nem um quadrado não quadrado quadrado ainda morto quando vem vim 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 vim